Passa dessas ruas, remédio pra safada, eu chamo de bazuca Quem não corre ao meu lado, a dica é tudo surto Lifestyle, I's on me, entendo a vida de um gangsta Meus inimigos correndo em círculos como a vida de um hamster Pra animar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E pra ser amo, hip hop, coloca sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vou, 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 vou Independente de quem for, representa a cidade Independente de região e localidade Sei que cê também rima com verdade E nunca a gente teve tanta oportunidade Então, quero que se foda se eu for pro regional E quero que cê se foda se cê for pro regional Sabe por que? Noi rimou no instrumental Nois fez valer a pena, isso é o esforço anual Eu sou tigre, bélico, na sua frente é o armamento Que descarrega todo o meu porcento Essa é a porcentagem, porque eu sou bivolt É tiro do meu calibre, 28 da coach O tigre quer ser bélico? Será mesmo que eu ouvi o maquiavélico? Eu entendi, só que eu mato e saio sorrindo Sua bala de canhão vai perder pro meu canino Na localidade que eu andei Onde eu pisei? Onde eu vivi? Onde eu treinei? Onde eu me esforcei? Quantos viram? Enquanto eu os vi, eu ri Quantos deles me olharam e falaram Pra não tá aqui, tava lá Eu joguei, eu soube me adaptar Eu treinei, eu soube aonde foi me esforçar A minha localidade não preenche o vagão Cadernos na minha folha preencheram meu coração Só foi o primeiro round, tá ligado? Aê, por ordem de rima Quem gostou das rimas do Enelin Doprê faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pros Sics quebrados Oê, por vocês Sics, jurados, 3, 2, 1 Sics 1 a 0 e tudo que vai Volta! É isso, solta o 20 aminhos É esse, é uma incomédia aí, ó Que arrastou nós, esse grito é pra esse cara A gente criou o grito antes dele aparecesse É isso, vai lá, beijo Vai lá, beijo Grita aí, ó Tira, 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 tira Chama, brilho Ó, alto o ódio Descarrega, peixão Carrega o peixe, pai Carrega o peixe, pai Você tá no caldeirão É licença pra chegar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Você tá no caldeirão Você tem que respeitar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Uh, oh, 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 ooh Siga, esse rap que eu não faço Que corre na B net todo MC que botar um nome na chave Será que o MC será capaz de manter sua vitalidade O coração que popita Entreveia e compreensão, mas será que acredita? Ou será que eu tomei um novo vale e erupção? Como um vulcão só um monte, fugi, cê não entendeu na disputa De extruta, nas batalhas que eu vivi Pô, delas que eu fugi da luta, eu não sei Mas já que eu to caminhando nesse passo Será que eu to vendo desde o começo? Será que o final já tá chegando Ou eles só tão olhando e julgando meu tropeço? O meu vulcão e erupção, eu já entendi que ele é fugir Mas eu vou rugir, cê vai fugir Sabe por quê? Porque eu sou um Megazord e me fundi Mas cê sabe que você é um cuzão Você traz rap no seu canino Eu traz rap no meu dente, no meu canão Tá bom? Pra você foi tão bom Mas cê sabe que eu tenho dom É que tem preenchido folha do caderno E eu tenho proenchido o Megalodon Porque ele tá carcaça no oceano Mas cê sabe que eu nunca me entrego É que eu vim pra essa batalha Me joguei de mente, peito aberto Então cê pode ser o leão ou não Cusão, você é canino Mas será que se eu mostrar os meus dentes Isso vai ficar vacilão Me deitei caralho Vocês ouviram as rimas, certo família? Aê, por ordem de rima Quem gostou das rimas do Ciclo Faz muito barulho Diferentemente barulhos Barulhos pro do Prê Vocês do Prê certo Jurados, 3, 2, 1 É nele E quem quer ter o fim da SONGE? SONGE! Vão cair ali! No Prê começa Duas rimas com o fim Esqueça o fim Eu não apoio o Bolsonaro que ele apoia o fuzil Sai Bolsonaro do Butico do Brasil Eu não apoio o Bolsonaro que ele apoia o fuzil Sai Bolsonaro do Butico do Brasil Hoje eu vim rima a sério com o critério Mostra minha verdade No meu coração cê quer ver minha vitalidade Eu vou te explicar porque Rap é meu vício Isso vai sempre tá vivo Que o contrato é vitalício Coração de cacuzo já matei Mas cê viu que eu trouxe emoção Eu sou sensei Aí eu entendi que não vai ter rancor Cacuzo pega 5 pra ver se rima com amor Pra ver se rima com amor Tudo bem, não desanima Não tenho coração Mas eu faço nas batidas É o cacuzo do trap Porra nenhuma Cê nunca amou essa porra, truta Não me acostuma Coração não precisa É o impasso Coração não precisa Se o sangue for nosferato Por isso que a fera no compasso Trapaço qualquer atmosfera E qualquer astro E osferato é isso que cê quer falar com o neurônio É o jogo do compasso Cê vai ver que é o teu demônio Cê vai sempre pegar sua lapideira Rimar no escrevo grafite É sem brincadeira Ah, eu entendi, mas tô no fim Na terra do trap do 777 Charlie, Charlie, Jeppelin Já é Mirão, oh, padirão É mirão, oh, MC Sabe por que eu curto? Rap de improviso Até porque eu nunca desisti Eu sou MC Me chamaram de divindade E eu tô aqui Pegaram o lápis e a bica E invocaram o Enelie Te chamaram de Deus E de MC Me chamaram de Deus O ego aumentou Mas olhei pro topo E esse caminho eu não segui E aí, família Vocês ouviram a Zima, certo? Quem gostou da Zima do Dobre Faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos Puzique Qualquer fita eu boto aqui Qualquer coisa eu boto aqui Jurados 3, 2, 1 É isso Puzique 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 Puzique